Este homem é um dos homens mais importantes da história do barro em geral e da história de Portugal em particular. É preciso ter muito respeitinho para este senhor. Elefante de pontifuas bugalho o atrofiador. Exatamente, este homem é que descobre o caminho marítimo para a Espanha. És como? De burro? Então vai lá, mas tu não disseste que o caminho era marítimo? E os burros não nadam. Até a Espanha? Os burros nadam até onde for preciso. Ex, está dito. Só a crista do burro fartou-se dar ao remo. E como é que se chamava o burro? Oh pai.